Ô, Sanfu, como é que foi a experiência de conhecer o MD Chef? Porque o tamanho também é uma diferença gritante, né? Ô, negão, foi um bagulho surreal, vou te ser sincero. Ele fala daquele jeito. Tá um choco. Tá um choco apurreto mesmo. Ele fala desse jeito? Tipo assim, ó, vou contar a cena. Ele ia fazer o show lá na Praia do Rosa, tá ligado? Daí eu falei, bah, mano, tem que dar um jeitinho. Tipo assim, eu trocava ideia não com o MD Chef, mas com um dos produtores dele, tá ligado? Sim. Que eles já me acompanhavam, já. Diz ele que mostrava todos os meus vídeos pra o MD Chef e o MD Chef curtir, tá ligado? Isso aí já me deixava feliz pra caramba. Daí eu peguei e falei assim, ah, mano, vou ir no show e tal. Ele disse, ah, demorou, cola lá que nós vamos trocar uma ideia. Aí eu peguei, fui lá no, era Mar del Rosa. Ô, negão, ingresso uma paulada, negão. Quanto é que foi o ingresso? Não paguei, né? Foi, era, ó, na hora, na hora era 300 pau o ingresso pra te entrar, tá ligado? Só que o que acontece? Eu vi um story do Alan, tá ligado? O Alan Pulsamai. Sim. Que ele tem, esse pai, ele tem um contato lá com o Mano, acho que ele conhece o dono, né? Daí a hora que ele vem aqui, eu vou ser story que ele ia, eu falei, bah, negão, vai ter que me dar um jeito de botar lá dentro, eu falei pra ele. Nem se for só pra tirar uma foto. E vira, cara. Falei, bah, negão, pode dar a mão pra mim. Dá pra ter uns pulos. Daí ele assim, bah, rei. Ele sempre fala, ô, rei. Ô, rei. Ô, meu rei. É. Ô, rei, eu vou tentar, vou dar um jeito aqui, pá. Daí ele pegou, botou eu. Foi eu e a gata daí. Ele botou eu lá. Aí a gente entrou. Aí, tipo assim, como foi um bate e volta, tá ligado? Fui de carro e voltei. Foi duas horas, eu não sei quanto tempo que é. Uma hora e meia. É. Eu não bebi, tá ligado? Só fui lá. Daí na hora que eu cheguei lá, só entrei e já fiquei lá, tipo assim, na entradinha aqui do palco, tá ligado? Sim. E dava pra ver certinho, assim, e não saí de lá por nada, negão. E, tipo assim, antes tinha um show do Xamã, tá ligado? Primeiro foi o show do Xamã. E tava socado, né? Pô, e tava socado, negão. Socado e as gurias loucas, mano, pelo Xamã, negão. Nossa. E, tipo assim, eu... É uma vadão. Eu caracterizar de MD Chef, parecendo um louco da cabeça coquinha. Tiraram foto contigo achando que era ele. Tiraram, mano. Tiraram, mano. Chegou uma mina bebaça lá, ela começou a me encarar assim. Daí eu olhei pra ela e ela, assim, cutucou o amigo. É o MD Chef, né? E o amigo já tinha se ligado que não era, tá ligado? Aí ele ficou pra zoar, ela, assim, é, é, vai lá. Também o tamanho. Vai lá, vai lá, vai de foto. Daí ela pegou e veio, assim, nossa, cara. Ô, eu juro por Deus, negão. Ela, assim, nossa, cara. É, te vi aqui. Na hora eu não acreditei, mas as tatuagens não tem como não negar. Aí eu assumi a tatuagem. Na pira, né? Falei, não, relaxa, não sei o que, vamos tirar uma foto. Vou tirar, vou tirar. Aí tiramos uma foto, pá. Aí depois que ela tirou a foto, ela começou a olhar o celular, que de certo abriu a foto, ela começou a olhar. Ela olhou de novo pra mim. Ô, cara, tu tá me tirando, né? Tu não é o MD Chef. Aí eu falei, não, eu tô brincando e tal. Aí depois ela saiu rindo, riu pra caramba, tá louco. Com loucura. Daí na hora que entrou, tipo assim, o MD Chef entrou, acho que umas 4 horas da manhã, mano. Nossa. Nossa, entrou tarde pra caramba. Imagina, negão, tudo de cara. Tu já tava cansadão. Nossa, demais, mano. Que hora? Eu tinha chegado meia-noite, se eu não me engano. Não, eu cheguei mais cedo ainda, mano. Mais cedo ainda. E eu tava tentando, tipo, gravar um vlog, tá ligado, pro YouTube, mas deu tudo errado. Deu tudo errado com o vlog que eu tentei gravar. Mas aí, tipo assim, eu cheguei cedo lá. Daí eu esperando lá e eu não bebi nada, mano. Só bebi um energético e água, tá ligado? E eu tava cansado, mano. Cansado assim, já não aguentava mais. Só viagem já cansa, mano. A hora que ele entrou, negão. Ô, realmente, ele passa elegância na passada, mano. Nossa, a hora que ele entrou assim. Ai, é, não sei o que. E vindo assim. Ô, negão, a hora que ele metiu o reboladinho dele aqui, negão. Não tinha condição, mano. Papo reto. O bicho é elegância pura, mano. Pura, pura, pura. Tá aí, eu vi que ele te entregou um head label. É, daí, tipo assim, ele falou assim. Ah, não tem como fazer o show do MD Chef sem o uísque, né? Não sei o que. Aí, eles foram botando o uísque, pá. Aí, ele já tinha me visto, né? Lá, que eu tava bem na frente ali. Ah, tem como não te ver, né? Menino é gigante. Daí, ele pegou e puxou o uísque assim e me deu, tá ligado? Deu pro cara e o cara me deu. O que, tipo, tinha uma distância até o palco. Daí, eu acho que a hora que ele me deu o uísque, eu não tinha reação nenhuma, mano. Tipo assim, eu vou te dizer. Pelo fato de eu tá muito de cara, eu tava nervoso, tá ligado? E, tipo assim, eu conheci o MD Chef. Querendo ou não, o MD Chef foi um cara que potencializou, tá ligado, os meus vídeos, né, mano? Sim. E a hora que eu vi ele, mano, eu fiquei de cara, mano. Que, realmente, tipo, eu não era fã dele. Mas, a partir daquele dia, tipo assim, negão, fiquei fanzassa. Mas, tipo assim, eu conheci o trabalho dele, gostava. Tipo, pelo fato de eu parecer com ele, achava da hora, fazia os vídeos pelo hype mesmo, tá ligado? Sim. Mas, quando eu conheci ele, mano, eu falei assim, pai, eu sou fã desse cara, negão. Sou fã desse cara, porque, ô, muito... Aí, tu conseguiu ir no camarim, né? É, aí, depois eu fui no camarim, troquei ideia com ele, só que é o que aconteceu. Deu tudo errado, porque eu fiquei tão eufórico quando eu conheci ele, que eu esqueci de gravar, tá ligado? Esqueci de fazer tudo, mano. Mas, às vezes, isso era o importante, tu não gravar. Tá ligado? É, tipo assim, a hora que eu vi ele, assim, um barim, eu falei, obrigado, falei com ele, né? Obrigado por tudo, pá. Querendo ou não, tipo assim, o cara tá no corre a uma data, né, mano? E agora, vendo umas paradas acontecer, fico feliz demais, né, mano? E eu falei, pá, obrigado, mano, de verdade. Tu me ajudou muito, falando pra ele, assim, que é isso, Pique? Ele fala bem. Que é isso? Que é isso, Pique? Mas, é isso aí, neguinho. Ele, mano, é isso aí, neguinho. Tamo junto, não sei o quê. E, pá, eu vi o Dom Laique também, que é o Dom Laique é um... Chamante, eu conheci também. Chamante. O Chamante, na hora do show, ele falou assim, olha o MD Chef ali, tá ligado? Mas não troquei ideia com ele. Mas eles já tinham... Eles não estavam no mesmo camarim? Não, porque, tipo, o Chamante só fez o show vazou, tá ligado? Ah. E tinha o show pra ele. E eu não queria sair dali por nada, né, mano? Que era um pico massa, né? Então, eu não fui lá tirar foto, não fui no camarim, nem nada. No MD de Chamante, né? É? Tá ligado? Pô, mas isso é massa, porque, tipo, pô, a tua força de vontade, você tava cansado, mas ficou lá até 4 horas da manhã pra fazer a parada rolar, né? Isso que é o massa, tá ligado? Bah, mano, tipo, quando eu conheci ele assim, foi muito da hora, tá ligado? E foi o que eu falei, pelo fato de ele ver os vídeos, tá ligado? E não pela questão de divulgar nada, mas pra ele reconhecer e achar da hora, tá ligado? Não levar na maldade o que eu faço, que querendo ou não, o cara dá uma zoada, né? Ele, bah, mano, já fiquei feliz. E tenho certeza, negão, se eu for pro Rio, eu ainda vou, tá ligado? Se eu for pro Rio, negão, eu vou fazer lá no estúdio dele, conhecer ele de novo, tá ligado? Trocar uma ideia massa, igual o Michel, tá ligado? Michel já foi lá no estúdio dele e tudo, que os caras são realmente gente boa, mano. Gente boa de verdade.